O céu não me levou, o céu só me levou Tua jovem quadra, fui caminhando e voltando ao quarto Com a vida de apoiar, lá atrás do tribo eu quero ver O país começa, e a noite a acontecer O sol nascerá, as costilas irão se fechar Onde as cerca serão no chão, vai continuar Meu coração é meditosa, esse amor eu vou A música vai me arrumar, se enxergar O sol nascerá, as costilas irão se fechar 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 O suor do mundo da galinha Parece magia Pai, minha inflação Tudo bom, tem que parar E tem que nascer da canção Como os de erros A boca, tem que ser o sol A boca, tem que passar O que é uma cisterna Se gostar Mas de outra vez Música 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 Música